sobre modelagem de malha, todas as particularidades desse ramo e como é o processo de criar moldes para tecidos elásticos. Você, por exemplo, sabe calcular a porcentagem de elasticidade da malha? Sabe como compensar essa medida no molde? Como fazer essa modelagem? Sabe como vencer os desafios dessa técnica tão específica? Bom, e como usar a modelagem de malha no seu iteliê? Como criar moldes do zíper para usar no dia a dia? Para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada especial, professora de modelagem de um Brasil inteiro, autora de livros e que está com a novidade aí do mini curso de modelagem de malha. Seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio, Marlene Mucay. Muito obrigada pela oportunidade e eu estou bastante feliz de estar aqui. Aê, Marlene, um papo bom. Olha, como é raro achar modelagem de malha assim, ó. Uma hora de Marlene para a gente conversar, é raro achar esse conteúdo. Vamos lá. E agora, vamos começar falando logo do mini curso? Que é para deixar o pessoal já atingir para o evento? Vou colocar aqui na tela as informações básicas, mas conta aí para a gente, Marlene, como é que vai ser o negócio? Olha, vão ser três aulas, mas na realidade ele já começou porque tem aulas de suporte para essas aulas. Então, já tem como tirar medidas, já tem cortando, a margem de costura e corte da primeira, do primeiro molde que é a saia e vazê, né? Com pala, com cos largo, né? Que pode, né? Cos largo, pala. E já tem a costura dessa saia na máquina doméstica, que eu ensino como você costurar viscolaica na máquina doméstica, tá? Então, já tem como calcular a redução de medidas para malha, já tem uma aula sobre tecidos de malha, né? Explicando sobre as várias elasticidades. Então, já tem aí aulas, tá no meu canal no YouTube, tá no canal da Máximos também. E as aulas vão começar já. Agora, dia 30, que é sábado, vai ter uma live minha com a Camila, para a gente explicar melhor. E tem três peças que eu vou ensinar. Uma blusa morcego, né? Que dá para você já fazer agora para o inverno. Uma blusa clássica, que nunca sai de moda, né? Uma saia e vazê, como eu falei para vocês, com cos largo, tipo anatômico, né? E um vestido de malha mais soltinho, que eu coloquei nele uma manga, né? Bem reta, bem fácil de fazer, com modelagem mais simples, tipo um tubinho, mas soltinho, que é bem fácil de fazer e de costurar. Eu vi, eu vi na Camila e na Carol. Na Carol. Tem aí no link de propaganda, né? Então, mostra as peças já prontas, né? E até no meu Instagram já tem a foto da saia pronta, que a Camila usou, a que eu costurei, né? Na máquina doméstica, a de vermelho voar. Eu vou, então, colocar aqui nos comentários o link. Vai que tem alguma pessoa desavisada nessa audiência, que ainda não fez a inscrição. A inscrição é gratuita, tá, gente? Sim. O link tá aí nos comentários, é só clicar, coloca lá o seu nome, seu e-mail e fica esperta no conteúdo que vai chegar. A inscrição é muito importante, que às vezes a pessoa fala, ah, não preciso fazer a inscrição, mas é que através da inscrição você vai receber o link da apostila, né? Porque tem uma apostila bem detalhada, onde coloco, né, o molde das peças, a margem de costura, tudo bem detalhadazinha. Com as tabelas, né, com a tabela normal e a tabela já com a redução que você vai precisar pra fazer, que é a redução de 10%, né, pra esses modelos. Com os tecidos e tudo, então é importante. E também através dessa inscrição, você tendo feito a inscrição, que depois do final do curso você recebe o seu certificado. Por isso que é importante a inscrição. Ah, posso assistir sem inscrição? Pode, mas sem a inscrição você não tem todo o acesso à apostila, né, o certificado. Tem que participar direito, né? Já que você não faz, a gente não consegue dançar. Já que você não faz, a gente não vai dançar. Não custa nada, não cobra nada, né? Exato. Perfeito, Marlene. Então vamos começar a falar de malha, já que esse é o assunto da vez. Eu vou colocar, então, o primeiro tópico aqui na tela pra gente iniciar o nosso bate-papo. Diga aí, o que que diferencia a modelagem de malha das demais modelagens, das outras técnicas e outros tipos? Por que que é preciso ter um conhecimento específico pra fazer modelagem de tecidos elásticos? Olha, a modelagem de malha, ela é até mais fácil de fazer, porque não tem as pences e ajustes, né? Ela é mais fácil de fazer. Só que o que faz a diferença é a redução de medidas. É você saber que determinada malha precisa reduzir 10%, determinada malha 5%, determinada malha não reduz nada. E aí é que está a diferença das malhas, né? O que muitas vezes a pessoa erra, ela usa um molde de tecido plano e já corta numa malha que tem muita elasticidade. Aquilo vai ficar enorme, né? Ou ela tem um molde que é com pence, ela resolve cortar na malha que não precisa da pence, né? Então, a diferença está na redução de medidas, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho, fazer os cálculos. Você tem na tabela pra fazer os cálculos, você faz, fez o cálculo, a modelagem em si é mais simples de fazer. Porque ela tem pequenos detalhes que ela é, né? Muda, você fala assim, ah, muda muito? Muda, por exemplo, o molde de calça. Porque o cálculo do gancho é diferente, né? Então, muda algumas coisas. Um exemplo, por exemplo. E muda nas folgas de vestibilidade e nas reduções de medida que você tem que fazer. O molde, ele fica até mais magrinho assim, né? Fica, ele fica menorzinho. E aí você fala assim, ah, mas isso não vai me servir. Mas vai, porque a malha, ó, ela estica, né? Ela cede, tanto pra baixo quanto pros lados. Então, acho que o conhecimento de tecido, né? De elasticidade... Conhecer o tecido e saber calcular a elasticidade. Que já tem até a aula no YouTube sobre os tecidos. E tem uma aula ensinando a calcular a elasticidade. Essas duas aulas são muito importantes, além de tirar medidas, né? Muito importante pra você começar o curso, assistir. Porque tem malhas que são muito diferentes da outra, né? A malha de alcudão, por exemplo... Não estica quase nada. Ela tem até a tendência de encolher, né? Quando lavada. Ela tem a tendência de encolher. Mas mesmo a malha... A malha de viscolaicra, por exemplo... Nossa! Estica bastante, né? E depende da viscolaicra também. Porque você tem viscolaicra, tem primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Depende dos fios que foram usados e a quantidade de fios que foi usado na malha. Então, você tem viscolaicra que cede, mas ela se mantém bem firma a fibra. Quando tem mais fios, ela é mais pesada, ela é de melhor qualidade. E você tem a viscolaicra, que ela é tão fininha que ela estica muito mais. Que ela estica muito mais. E ela fica até... Fica transparente até. Tanto que ela estica, né? Dá um brilho, né? E muitas vezes, se você esticar de qualquer jeito, ele forma até bolas, assim, né? Disforme. Então, assim, mesmo... Por isso que tem que fazer o teste de elasticidade antes. Porque às vezes você fala assim, eu falo assim, ó. Você vai usar viscolaicra. Aí você tem na sua casa uma viscolaicra que estica muito, ou você tem uma viscolaicra que estica menos. E às vezes a diferença é bem grande entre uma e outra. E a mesma malha. O que mudou foi a quantidade de fios e a qualidade de fios na trama. Então, nessa hora, a pessoa tem que refazer o molde do zero, ou ela consegue aproveitar o molde que ela já tem com alguma adaptação? Consegue aproveitar o molde, né? Digamos assim. Mas você tem que entender muito bem aonde é que você vai reduzir e quanto, né? Por isso que na apostila eu pus até uma tabela de quantos, assim. Porque antes, eu tinha feito uma tabela de redução de medidas, que era, vamos supor, tem de 10%, 20%, 30%. E que eu tinha feito de um jeito que hoje já houve uma mudança. Como mudou a medida do corpo? Lembra que eu estava até conversando com você antes? Então, vale lembrar o seguinte, quando a gente fala em tabela. Por que as tabelas, às vezes, a Marlene mudou a tabela. Assim está num livro que eu vendia antigamente, né? De 2014, 2015, 2016. E agora a tabela, você está diferente um pouco. É porque o corpo das mulheres mudaram, entendeu? Então, por exemplo, a raça humana, a raça brasileira, digamos assim, que é uma mistura de várias outras raças, tem sofrido modificações ao longo do tempo. Então, eu vou explicar que isso é importante. Então, assim, anos 70 e 80, só para vocês terem uma noção, o número 36, a cintura era 55 centímetros. Depois passou, já no final dos anos 80, a ser 59. Olha a mudança, já 4 centímetros a mais. Depois, já no ano 2000, já passou a ser 66. Ó, de 55 para 66, você tem 11 centímetros a mais. Sim. E agora, já passou a ser 70. Nessa última tabela que a BNT lançou, e você fala assim, mas por que mudou? Porque é feita uma média. A maioria das pessoas que usam 36, mede todo mundo, divide lá pelo número de pessoas que você mediu, você tem uma média. Então, é uma média de medidas. Então, eu tive que adaptar a tabela de malhas também. Então, eu tive que fazer algumas modificações, o que ficou até muito mais fácil. Eu consegui colocar assim, você vai reduzir em porcentagem, que é mais difícil você calcular a porcentagem, bulso, cintura e quadril. O resto não. O resto é medida diminuir um centímetro, diminuir meio, entendeu? Eu tive que refazer essa tabela de acordo não só com a mudança de corpo, como também com a mudança das malhas, porque as malhas também têm sofrido modificações. Então, por exemplo, a viscolaicra que eu comprava, digamos assim, no ano 2000, não é a mesma que é vendida hoje. Entendeu? Elas sofreram uma modificação. Uma outra modificação que é muito interessante, é o moletinho. O moletinho, todo mundo conhece o moletinho porque é o moletom sem estar flanelado. O moletom é flaneladinho por dentro e o moletim é sem o flanelado. A estrutura, a forma de fazer a malha é a mesma. Só muda porque tirou aquele flanelado para adaptar para o nosso verão. Porque o moletom, lá na Europa, tem que ser flaneladinho bem grosso, porque lá é quente e aqui não é tanto. Então, surgiu o moletim para nós. Ainda se acha esse moletim. Porque ele é mais seco o tecido. Agora, surgiu um moletinho de verão. Ele é mais molinho, ele tem mais elasticidade. Porque o moletinho, a tendência dele é não ter elasticidade, porque ele consegue ter, mas muito pouco. Porque a gente fala assim, 5% de elasticidade a gente não coloca no molde, não diminui, porque o algodão, tudo que é de algodão encolhe. Malha de algodão, moletom, moletinho. E agora tem um moletinho com elastano. E ele é levinho, e ele é fresco, e está sendo usado muito para fazer roupa de verão. Então, eu vi muito, 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 já nesse verão, de vestidos feitos e calças compridas, calças larguinhas para verão, ou short, bermuda, de moletinho verão. Que é um moletinho mais mole com elasticidade. Muito legal, muito gostoso, muito confortável. Então, já evoluiu. Então, quando eu indico o moletinho, eu já tenho que falar, é um moletinho de inverno. O que é um moletinho de inverno? Ele não tem elasticidade. Você entendeu? Entendi. Então, você tem essa mudança. Aí, você pega, por exemplo, uma viscolaica lá do ano 2000, ela era mais firme. Agora, é mais seca. Agora, a viscolaica é mais molinha, mais macia. Essa daqui é uma viscolaica com bastante fios, ela é mais grossinha. Tem mais fininha do que isso daqui, com menos fios. mas ela aqui, ó, ela é mais macia, né? Então, ela assim, eu sinto ela como se fosse uma malha de algodão no corpo, mas ela é uma viscolaica. Você entendeu? Então, até por causa das elasticidades das malhas estarem mudando, você tem que, a tabela de malha tem que acompanhar. Você entendeu? Sim. Aí, a minha pergunta era essa, que eu tô aqui guardando. Vamos supor que a costureira no ateliê dela, ou na loja dela, ela tenha um modelo de muito sucesso. Ela sabe que aquele modelo funciona, aquele molde vende bem. A cada vez que ela for comprar um novo estoque de tecidos, de malha, ela vai ter que pegar aquele molde dela, que já é um sucesso, e refazer para a elasticidade daquele tecido novo que chegou. Toda vez que ela tem que fazer o molde novo. Não, não. Se ela comprar um tecido que estica diferente daquelas peças que ela já tem. Então, assim, você tirou o molde de uma blusa que você gosta muito. Ai, eu gostei dessa blusa, eu adoro, eu vou tirar o molde dela. Vamos supor, você tem o molde para essa malha. Então, quando você for comprar, aquele molde, ele só vai servir para aquela, para qualquer malha, pode ser outras malhas, mas que esticam igual àquela. Então, o melhor é você recortar um retalhinho daquela malha que você quer usar, do molde. Aí, eu tenho esse molde, e esse molde é para essa malha que eu tenho. Recorta, né? Vai lá na loja, você pega as outras malhas, estica e vê se estica igual àquele que você tem. Você entendeu? Porque se você comprar uma malha que estique menos, você vai ter que aumentar o molde. Se você comprar uma malha que estique mais, você vai ter que diminuir o molde. Entendeu? Então, no caso, é comprar já a malha certa para o molde que você tem. Você tem, é. Que dá para se reaproveitar. Então, assim, não dá para eu falar para você, eu estaria mentindo, você vai fazer o molde, você vai usar ele para o resto da tua vida para tudo quanto é malha. Não, não é. Tanto que o curso que, por exemplo, agora tem um mini curso. Eu usei nesse mini curso malhas que esticam da mesma forma. Que eu usei no mini curso a viscolaicra e o fluít. Guarde bem esse nome. O fluít, ele está sendo a sensação das confecções. Por quê? O fluít, ele é fresquinho. Vocês lembram da liganete? Né? Enjeladinha. A liganete tem um probleminha. A liganete, se eu passar esse anel assim nela, ela desfia, né? Ela fica com aqueles, forma, não é bolinha, mas forma uns risquinhos, não é? Se você usa uma bolsa ali, no lugar que está a bolsa, ela desfia, ela é ruim. Tem liganete boa? Tem, mas a mesma assim, mesma liganete melhor, ainda é de... Ela dá aquela enroladinha, né? Ela dá aquela enroladinha, ela desfia. Agora surgiu o fluít. O fluít é uma evolução da poliamida, que é usado para fazer biquíni. Entendeu? Moda praia. Então, o fluít, ele surgiu como tecido para moda praia. Então, se faziam os biquínis com a poliamida mais grossinha, mais firme, né? E, de repente, algumas marcas, você fala, mas agora eu preciso que vocês, falando para as tecelagens, eu preciso que vocês desenvolvem esse tecido, mas mais fininho, porque eu quero fazer a saída de praia com a mesma estampa do biquíni. Só que a saída de praia tem que ser um tecido mais leve, para dar caimento. Surgiu o fluít. Você entendeu? Uma evolução. Entre poliamida e lycra surgiu o fluít. E ele é um tecido que eu fiquei apaixonada. Ele é leve, ele é fresco, ele não desfia com facilidade. Quer dizer, pode até ser que, de repente, porque a tecelagem é assim, para concorrer, ao invés deles concorrerem assim, ah, vou fazer uma coisa, vou vender mais barato, mas eu vou melhorar... Não, eles diminuem a qualidade dos fios para fazer uma coisa mais meia boca e vender mais barato e pegar a concorrência do outro. Então, pode ser que venha surgir um fluít de pior qualidade, mas, por enquanto, os fluítes que eu vi são bons. Você entendeu? Mas você sabe como é que é? A tecelagem é assim, gente. Aliás, em qualquer comércio. Eu quero concorrer, eu quero vender mais do que o meu concorrente. Então, eu pego, diminuo um fio daqui, tiro um fio dali, você entendeu? Pego um fio, ah, esse daqui, eu não vou trabalhar ele para ficar mercerizado, melhorar o fio, não. Vai ele rústico. Mesmo que eu gasto menos, eu não vou produzir aquela etapa, eu pulo aquela etapa e faço um tecido, mesmo assim, eu vou vender. Só que aquele tecido não é bom, né? Que é o de segunda. Nem não é segunda, porque primeira e segunda linha até que são bons. Já é o terceiro, quarta, quinta, né? Eu acho que deve ter até décimo, porque a gente vê cada coisa em malho. Mas esse é um tecido do momento. Então, eu usei esses dois tecidos para fazer as peças, certo? Aliás, eu usei dois tipos de viscolaica, uma viscolaica melhor. E quando eu fui costurar a peça, que é esse que já tem, que eu ensino a costura, eu peguei uma viscolaica mais ruizinha, de quarta linha, digamos assim. Entendeu? Por quê? Porque é a mais difícil de costurar. E eu quis costurar na máquina doméstica. Para você ver que é possível, mesmo que a malha seja aquela que estica para cá, estica para lá, e seja difícil, dá para você costurar na máquina doméstica, né? Então, eu não estou, por exemplo, ela usou só tecido de primeira linha, por isso que as coisas dela saem bonitinhas, que eu vou fazer em casa, vai sair feio. Não. Para esse curso, a saia que eu ensinar a costurar ela, que tem aula, que já está pronta, que ela já está aí, eu usei uma viscolaica de terceira linha, ou quarta, eu acho que até quarta, mas vai, né? Terceira linha, que é aquela bem fininha, bem ruizinha, entendeu? E ficou bonito, está lá a Camila com a saia, e ficou super bem no corpo dela, entendeu? Mas é possível? Então, ah, eu quero, pode continuar, senão eu já estou indo lá para frente. Não, eu vou deixando você à vontade, mas a gente tem o tópico 2 para tocar aqui o nosso bate-papo. Mas antes disso, vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana. Sim, vamos lá. Tendências e a gente volta aí com o nosso próximo tópico. Sim. Oi, gente, eu sou Ana Paula Mussolini, jornalista de moda da Máximo Cecílios, e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. A dica de moda de hoje é certeira para você se jogar no outono e inverno desse ano e dos próximos também. As calças, jaquetas e tops de tecidos sintéticos que lembram o tecido couro estão muito em alta. Eles trazem um visual cheio de personalidade e estilo. Você pode brincar com as variedades de cores, indo do neutro ao visual super colorido e também pode brincar com as combinações, porque esse tipo de tecido é versátil e fica super elegante, mesmo quando combinado com peças mais casuais. No site da Máximos Tecidos chegaram opções lindíssimas desse tecido sintético semelhante ao couro. Fica a dica. Beijo. Aê, eu aproveitei para olhar. Uau, achei o seu vídeo. Ah, sim, sim. Aham. É isso aí. É, eu ensino como fazer, como colocar a máquina para trabalhar com a Mário, o que você tem que mudar na máquina, o ponto, tudo certinho. E essa máquina... Eu vou fazer na máquina doméstica. Aham, eu usei a máquina da Máximos, porque eu não tenho essa máquina, eu tenho outras máquinas aqui. Eu tenho... eu tenho essa amarelinha, eu tenho essa amarelinha. Ela só é mais lenta, mas ela costura tão bem quanto. Sim, ela é muito gostosinha essa máquina. Eu vi no seu vídeo, achei tão bonita, tão brilhante, amarela, falei, vou... É, linda, né? Agora lançaram essa cor aqui, menina. Eu vi dela dessa cor. Você tem também... Menina, você coleciona a máquina? Você tem um problema, né? Eu coleciono máquina antiga. Coleciona, não, né? Não tem tanto assim, tem só duas, né? Máquinas antigas, mas... Antiga, eu só tenho uma só, mas eu ainda vou entrar nessa seara, que quando eu começar, eu não vou parar mais. Então, eu vou parar. Mas eu comprei duas, uma de 1927, e outra de 1800, e eu não lembro mais, 1888 ou 1800 e pouco. Que raridade, Marlene! Ah, é uma pressionidade, né? Aham. Ah, que demais. Eu vi uma vez uma entrevista, agora fugindo rapidinho da pauta, só um minutinho. Eu vi uma vez uma entrevista de televisão de um senhorzinho lá no interior de Minas, que ele tem uma coleção de máquinas de costura antigas e reformadas, assim, de vários países. Ah, sim. A matéria na televisão é incrível, várias máquinas coloridas, diferentes. Eu, às vezes, assisto aquele vídeo de novo, repetido, só para eu poder estar robando. Ah, costureira é tudo doida. Então, vamos lá. Segundo tópico na tela. É preciso ter um conhecimento prévio de modelagem, seja plana ou tridimensional, para aprender sobre malha? Ou eu posso já começar pela modelagem de malha sem saber nada? Pode começar sem saber nada. Por quê? É até mais fácil. Então, vamos supor assim, ah, eu quero... Porque tudo depende do que você quer trabalhar. Então, vamos supor, ah, eu quero aprender a costurar tecido, tecido mesmo, né? É, é o que eu posso dizer. Malha também é tecido, mas tecido plano, que não estica. Tecido plano. Aí, você tem que fazer um curso de modelagem plana, né? Que é esse que eu já tenho lançado. Mas se você quer trabalhar, ah, eu não vou trabalhar com tecido plano, eu só quero trabalhar com malha, né? Eu só quero fazer coisas de malha. Aí, você já pode começar só no de malha, você entendeu? Porque não importa a ordem. Você pode fazer os dois, você pode fazer um só ou um ou outro. O de malha até é mais simples as modelagens do que de malha, porque a malha de tecido plano ela é mais complexa, porque tem os ajustes, porque assim, por exemplo, você tira a medida do teu busto, vamos supor que deu 100 de busto, mas isso não significa que aquele 100 está concentrado, ah, é, ela é 100, mas, digamos assim, o busto dela é 44, mas o quadril é 40. Mas, às vezes, não significa que seja tudo aqui no busto, às vezes a pessoa tem o ombro mais largo, ela é um triângulo invertido. Às vezes, então, assim, por exemplo, a medida, ela não enxerga onde que está os volumes, a medida é aquilo, tirei, deu 100, 100, você acabou, ela não vai dizer que desse lado aqui eu tenho mais volume, ou desse é mais volume, ou aqui é mais volume, não vai te dizer. Então, isso você tem que aprender as adaptações para modelagem plana. E uma roupa de modelagem plana, vamos supor, você fez uma blusa que você quer ajustinha no seu corpo, uma camisete, certo? Se você, por exemplo, colocar um centímetro a mais, ela vai ficar larga, você vai ter que ajustar. Se você colocar um centímetro a mais, não vai te servir, certo? Malha aceita tudo. Se você colocar um centímetro a mais, ela vai dar um caimento legal do mesmo jeito, se você colocar um centímetro a mais, a malha estica, vai te servir do mesmo jeito. Tecido plano não te serviria, entendeu? Eu tinha até uma senhora que ela tinha confecção lá no Bom Retiro, que eu fiz muito molde para ela, há muitos anos atrás, ela dizia assim, o bom da malha é que até quando dá errado, dá certo. Você entendeu? Porque às vezes, assim, por exemplo, você está vendo essa blusa aqui, eu estou, ela é assim, ela é, ela é que ela só tem esse caimento e ela é retinha, cortada reto, e o que faz a manga dela é uma tira colocada aqui, certo? Essa tira aqui, foi colocada aqui, mas na realidade, ela é retinha. Então, por exemplo, ela serve em mim com mais folga. Se tiver uma pessoa mais gordinha comigo, vai servir também, vai ficar um pouquinho mais justa, mas vai servir. Se tiver uma pessoa com um número a menos que eu, vai servir também. Vai ficar mais larguinha, mas vai ficar bonito também. Por isso que em malha se trabalha com letras e não com números. Trabalha com P, M, G, G, G e extra GG e letra é sempre de dois em dois. P, P, 34, 36, o P, 38 e 40, o M pode ser 40, 42, ou 42 e 44, depende da linha que cada um quer seguir, certo? Então, ela vai sempre pulando de dois em dois números, porque aquela modelagem, ela serve naquele número e naquele número aqui. Você entendeu? Entendi. E conforme a modelagem, por exemplo, essa blusa que eu vou ensinar, que é manga morcego, nossa, ela é melhor ainda, porque ela serve quatro números. Se você faz um tamanho M, ele vai servir no P, no M, no G e até no GG. Às vezes, assim, se você pega quatro, vira até seis números, porque ele não tem ajuste de cava e aqui é largo assim, né? Sim. Deixa eu ver se dá assim. Sim, né? Ela é assim, aqui tá manguinha, e ela vem aqui. Então, ela acomoda o busto grande, o busto pequeno, o busto médio, assim, entendeu? Então, é uma blusa até muito fácil pra você vender, porque a pessoa experimenta, serviu, a outra experimenta, serviu, tem pouco seis, serviu, tem muito seis, serviu. Você entendeu? Então, tem modelagem. Lógico que pra tecido plano, você também tem modelagem que servem várias pessoas, inclusive, eu já tô preparando pro próximo mini curso de modelagem plana, tecido que não estica, lá pra agosto, setembro e tal, eu já até escolhi os modelos, já tô fazendo eles, de roupa que sirva em vários números ao mesmo tempo. Como que você... Ah, não pode dar spoiler. Não pode dar spoiler, mas vai ser uma calça, uma saia, que vira vestido e o vestido. Ah, eu já posso... Servou, assim, quatro, cinco modelos, que é aquele... O famoso tamanho único de antigamente que não pode mais, tá, gente? Ó, você vai trabalhar pra vender, você vai fazer aquela etiquetinha que vai pôr MP, né? Você não pode pôr único. É proibido pela lei brasileira ter tamanho único, porque quando você põe tamanho único, significa que teria que servir em todo mundo. Uma pessoa que seja tamanho 34 até uma pessoa que seja de tamanho 70, mas isso também não ocorre. O tamanho único, ele, você consegue fazer ele servir até seis números, né? Mas ele, você não vai conseguir fazer, você tem que ter um tamanho único do 34 até o 44, e outro um tamanho único do 46 até o 56, entendeu? Então, não existe um tamanho único pra tudo também, certo? Também não vamos exagerar. Um tamanho quase único. Por isso que não pode mais. Então, quando... O que que se orienta, né? Você colocar M. Tá. Entendeu? Você vai fazer uma roupa que você quer vender pro P, pro PP, pro M, pro G, né? Você põe M na etiqueta. Entendeu? Mas tem que ser, quer dizer, que você tá pondo um M. Aí eu quero um que sirva pra pessoas grandes, mas que sirva o GGG, extraGG, você põe G. Você entendeu? Mas não pode pôr o U mais, tá? Tamanho único é proibido. Até pra cá, pra pôr o E-Sharp, você não pode pôr o tamanho único por incrível que pareça. Tem que pôr M. É lei. Eu levei multa por causa disso, por isso que eu sempre alerto. Levei uma multa grande, porque eu fiz um monte de peças tamanho único, taquei o único lá. Eu não sabia, foi no ano que mudou isso. Criaram a lei, mas não avisou o comerciante. Chegou lá na minha loja o bendito fruto, olhou tudo com a etiqueta bonitinha, ele foi me achar os tamanhos únicos e me multou. E foi uma multa tão... Não é barato, é dois mil, dois mil e pouco. Quer dizer, tudo que você tem de lucro, você perde ali. no tamanho... É, gente, tem que estar muito atento com a etiqueta, quem vai vender em loja tem que estar muito atento com a etiqueta, porque se entra um fiscalzinho desse, gente, você leva multa mesmo e não tem nem como você retrucar. A multa é multa mesmo, não tem como você falar, ah, né, como é que fala? Recorrer não tem. Sim. O comerciante tem que estar sempre atento, né, com as mudanças. Eu vou responder duas perguntas que eu vi aqui. Eu até deixei parada aqui, ó. Primeiro, as medidas são tiradas da mesma forma para modelagem plana e modelagem de malha? São? São. A única coisa que você não tira para modelagem de malha é pence, para calcular pence. Embora tenha peças que tenha pence quando a malha é mais, digamos assim, uma roupa justa de neoprene, por exemplo. Ou quando você vai com o recorde princesa. Mas aí a gente não fala como pence, a gente fala ajuste. Mas aí são ajustes, assim, básicos e padrão, não precisa tirar, calcular, certo? Uma outra que perguntou aqui se no meu curso de modelagem de malha vai ter só modelagem ou vai ter costura como está no minicurso. Olha, é só modelagem, mas dessa vez eu fiz mais completo. Mas eu vou completar o outro curso ainda que eu coloquei assim o molde e ensinando a colocar margem de costura no molde também, tá? E a maior parte das peças eu já tenho as aulas de costura no YouTube. Então eu tô jogando as aulas lá assim. Vocês vão ver, tem o curso. Igual no curso de modelagem plana e lá você olha embaixo tem o link da costura. E eu vou costurando, né? São cinco anos o curso e eu vou costurando as peças e vou colocando lá as costuras, tá? Igual eu tô fazendo com modelagem plana. Não é uma coisa que dá pra fazer rápido porque, por exemplo, o de modelagem plana são 125 aulas, gente. 125 vídeos não é uma coisa fácil de fazer. eu consigo fazer um vídeo por semana e às vezes eu não consigo costurar naquela semana porque eu não tenho tempo. Então, leva um tempinho pra fazer tudo, mas eu vou fazendo. À medida que as pessoas... É de modelagem, né? É. Sim. Não, mas é quando a pessoa pergunta e foca ah, isso daqui eu não vou... Você poderia costurar e eu não tô conseguindo? Aí eu vejo que tem várias e eu pego lá e falo assim, não, vou costurar vou ensinar a costura, entendeu? Então eu tenho feito. Tem até uma playlist no meu YouTube só pra dúvidas de quem tá fazendo o curso de modelagem plana e que tem nessa playlist as costuras, as aulas de apoio. Falando nisso no teu YouTube queria falar uma coisa para todo o Brasil nessa hora. Se o Brasil não assistiu todos os vídeos do YouTube da Marlene Mucá a gente tá perdendo tempo nessa vida porque até numerado tá. Eu ainda tô no meio do caminho às vezes eu preciso assistir uma aula de um número tal que tá lá na frente mas a minha missão é matar o teu canal do 1 até o 300 em todos os vídeos. Mas tem um vídeo lá que já tá já tá desatualizado, tem vídeo de 2014, 2013 que eu já mudei a modelagem porque como eu falei a tabela mudou, o corpo mudou, a malha mudou, o tecido mudou e eu vou muito assim. Tem vários cortes de cabelo, tem vários cortes de cabelo. Olha lá, Marlene tá de cabelo curto. Ah é, tem eu de cabelo curto, cabelo comprido, mais comprido, mais magra, tem eu mais magra. Lá em 2014, gente, eu só era 15 quilos mais magra. Dá diferença. tem diferença. então vamos para o terceiro tópico. Onde é que a gente estava? É, falou que não precisamos ter um conhecimento prévio, né, de modelagem, sim, sim, sim. de modelagem de malha. Então vamos para o quarto tópico. Ó, qual costuma... Ah não, eu pulei, peraí, volta, esquece isso aqui. Três. Para confeccionar quais tipos de peça a modelagem de malha é necessária? Agora, pensando nas roupas, nas peças. Tudo que for de malha. no mercado, assim, exatamente. Tudo. Tudo. É, fitness, é, t-shirt, t-shirt, que são as camisetas, né, e você tem modelagem de malhas que a gente fala de algodão, que você abrange abrigos, né, de, o que que são os abrigos? Calça de boletom, blusa de boletom fechada, aberta, com capuz, sem capuz, camiseta, é, baby look, né, que a baby look é só um pouquinho mais estreita, um pouquinho menor, é, a manga, né, na realidade baby look tem esse nome, mas por causa só da manga, né, mas vamos lá, isso no curso, eu até separei o curso por tópicos assim, ó, o curso oficial, sem ser um mini curso, tá, eu coloquei assim, t-shirt, camisetas, regatas, pra malha de baixa elasticidade, né, que seria pra malha de algodão, moletom, moletinho, PV, etc, né, depois eu coloquei blusas e vestidos pra malha de alta elasticidade, que é tipo viscolaicra, fluite, laicra, né, tem uma série de malhas, eu até cito elas, né, durante o decorrer do curso, eu vou citando, que são 23 aulas, depois tem assim, ó, blusas ou vestidos pra malha de alta elasticidade, justo ao corpo, que tem diferença, aquele coladinho, aquele pra aquele assim, né, colado mesmo assim, que vai marcar o corpo, então eu tenho um bloco ensinando a fazer peças assim, né, depois tem calças e shorts, eu tenho, por exemplo, pra calças mais largas, calça mais justa, com pala, com elástico, sem elástico, sem costura na lateral, nossa, tem uma infinidade, são 17 aulas só de calças, shorts e bermudas, depois vem os fitness, que os fitness também são justinho ao corpo, teoricamente, porque tem aquelas blusinhas regatas, que você põe por cima larguinho, né, mas são mais justinhos ao corpo, a malha, ela é mais grossa, mas ela tem muito, 20% de elasticidade, ela estica bastante, não tanto quanto a de alta elasticidade, ela é de média elasticidade, mas ela tem que ser uma modelagem de 20% de redução, porque tem que ser, é uma modelagem que a gente usa o cálculo de lingerie, entendeu? Porque lingerie exige uma redução maior ainda, porque quando você vai pôr um sutiã, uma calcinha, você não quer que ele fique certinho no corpo, você quer que ele estica mais ainda, não é isso? O objetivo da calcinha é você vestir ela esticando mais ainda no seu corpo, não é? Uma coisa é você pôr um short justinho no teu corpo, outra coisa é você pôr uma calcinha que você quer que ela estica mais ainda, pra aderir, né, e não ficar marca, não ficar enfolando nem nada. Então você tem reduções diferentes pra cada coisa. E você tem, precisa de molde. Pra malha, a pergunta era essa, né, precisa de molde específico pra cada tipo de malha, sim. Depende da sua... Sobre as peças, né, toda peça de malha, por mais que tenha algum ramo, algum nicho, cuja malha estique mais ou estique menos, dá pra fazer tudo, né, dá pra pegar todos os tecidos de malha. Sim, sim, sim. Sobre as peças, não tem fitness, tem as puxas, não é um ramo diferente. Eu botei essa pergunta porque eu tava pensando na, ou na dona de loja, né, e ela conseguisse imaginar que produtos ela pode fazer a partir desse conhecimento, que é a modelagem. Ah, sim, sim, sim. São muitas, a malha é um nicho bem grande, né, você tem vários segmentos de peças de malha, né? Vestido. E malha? Vestidinho periguete? Sim, vestidinho juntinho, vestidinho larguinho, vestidinho soltinho, né? Vestido pra magra, vestido pra gordinha, como eu, eu gosto de vestido em vazio, eu gosto de vestido mais soltinho, né, pra disfarçar meus volumezinhos. Perfeito. Certo, certo. Então, vamos ao áudio da ouvinte de hoje. E agora eu quero fazer um pedido para toda esta minha audiência querida que nos acompanha aqui, né, toda quinta-feira. Estamos com 616 pessoas online, porque o Marlene é um fenômeno nessa internet. E sempre que o Marlene vem aqui na rádio, a gente tem recorde de audiência. São 618 pessoas agora. E agora eu vou fazer um pedido pra vocês. A gente vai colocar aqui agora um teaserzinho do áudio da nossa ouvinte. porque aqui na rádio da costureira nós temos o WhatsApp liberado pra você aí do outro lado poderem enviar uma mensagem pra nós. Envie um áudio pra nós, porque nós vamos colocar aqui durante o episódio pra você contar o que você aprendeu com a gente, qual o seu episódio favorito, qual a sua entrevistada que você, assim, mais amor, pra fazer o seu vídeo, né? Ah, eu gostaria que você faça assim disso. Pra você contar um pouco da sua história, o que você aprendeu com a rádio da costureira. Então, envia um áudio pra gente e a gente coloca a sua voz aqui. Por que eu tô te avisando isso previamente? Porque você tem uma grande oportunidade. Estamos com o nosso estoque de áudios baixo essa semana. Então, pra próxima semana, nós vamos da sua voz e da sua participação. Quando eu colocar o áudio da ouvinte aqui, você vai reparar que tem um número na tela, um número do WhatsApp. anota esse número, adiciona a gente lá nos seus contatos, envia a sua mensagem. Então, printa a tela, salve esse número e a gente espera o seu recadinho, tá certo? Vou colocar o áudio aqui. Bom dia pra todos vocês. Da Máximo Tecido, da Rádio da Costureira, pra Fernanda, todos vocês que deixaram os exemplos de vocês na Rádio da Costureira de dois, três anos atrás. Eu assisti todos os podcasts, me ensinou muito, aprendi bastante. Eu costuro desde os meus 12 anos de idade, eu me sustento do meu trabalho, da minha costura. E de 2019 pra cá, que eu descobri a Rádio da Costureira. Mesmo com a pandemia, me evoluiu bastante, em tudo, em todos os sentidos. Só tenho a agradecer. Me desculpem os outros que me acrescentaram mais. Antônia Ferreira, e Clara, Clara, alguma coisa. Eu sei que ela fez agora o podcast é 123 e faz roupa infantil. Clara Calil. Nossa, vocês duas, que Deus permita que sempre, sempre permaneçam dessa forma. Eu moro numa cidadezinha pequena de 28 mil habitantes, chama-se Queimadas, na Bahia. Tô muito satisfeita com tudo que vem acontecendo na minha vida e obrigada. permaneçam. Espero que nunca venha a acabar isso. Fernanda, você é o máximo. Você é tudo nesse programa. Todos vocês, todos vocês, parabéns, parabéns, parabéns. Beijos. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. para falar com a nossa amiga e enviar o áudio quantas horas a gente quer ouvir a sua voz. Agora eu posso responder duas perguntas aqui que fizeram. Ó, Jane Lúcia Freitas. Ela falou assim, se tem algum vídeo ensinando a fazer graduação de tamanhos. No meu YouTube tem, se colocar lá a gradação. Mas tem um detalhe, como mudaram as tabelas, mudou, essa gradação também vai mudar. Entendeu? Porque a gradação que eu ensino ali, ela é baseada naquela tabela que eu usava até então, que ela não desapareceu, aquela tabela. Ela só virou tabela modinha, ou seja, tamanhos menores. O que é modinha? É aquelas confecções que trabalham do número P até o G e esse G sendo 42. Ou seja, ela só trabalha com tamanhos pequenos. Isso é confecção modinha. E ela trabalha com medidas menores também. Essa confecção modinha, ela surgiu para atender o público infanto-juvenil e que a gente fala TIM hoje em dia, mania de pegar coisa norte-americana, que eu sou contra mais nomes em inglês, mas tem um nome em português, que é aquela, que era esse objetivo. Hoje ela já não é considerada para esse objetivo. Ela trabalha com tamanhos pequenos, do tamanho 34 até o tamanho 42. Mas vamos lá. Então, assim, para fazer a gradação, depende da tabela que você vai usar. porque as medidas variam. Então, tem determinadas tabelas que não dá para você graduar igual. Você não vai ter o mesmo resultado. Então, por exemplo, para essa nova tabela, a graduação já vai ter algumas diferenças. Porque a altura do corpo, por exemplo, ela é menor, por incrível que pareça, das mulheres. E mais a medida de búlce, cintura e quadril muda. Então, eu não posso graduar igual. E não dá para você graduar do tamanho, aí vou pegar o molde 36, eu vou graduando, graduando até o 56. Não tem como. Você gradua até o 44. Depois do 46, aí você tem que fazer outro molde, graduar ele até o 52. E depois fazer outro molde, graduar o restante. Porque as medidas de tabela não são proporcionalmente iguais no acréscimo. Não vai mudando exatamente igual. Entendeu? Então, tem essa diferença. Mas tem aula no YouTube, sim. Agora, uma outra pergunta que a pessoa fez aqui, olha, eu tenho máquina de tricô, ou seja, eu faço malhas de tricô. Máquinas de tricô que ela está se referindo é o tear, que tinha antigamente, a primeira marca que produziu essas máquinas chamava Lanofix, que é de fazer a malha mesmo. Eu acho que é isso que ela está querendo dizer. O molde para a malha é o que eu vou ensinar, dá para você usar essa malha que você tem. Porque essa malha que você tem, todas as malhas são feitas do mesmo processo dessa malha sua. O que muda são os fios. Quando você faz de lã, por exemplo, você usa linha, os fios que você vai usar são mais grossos. Então, a malha fica mais grossa e mais pesada, mas ela estica igual, tá? Então, por exemplo, essa malha aqui foi feita numa máquina que faz o mesmo trançado, que é assim, né? Que é aquele trançado que você faz na agulha de tricô. Da mesma forma que você faz dessa máquina aí. Então, a forma de trançar a malha é a mesma, né? Que é fazendo assim. Então, ela vai esticar, né? Depende dos fios que usa. Então, assim, o molde vai depender dessa malha de tricô que você faz, o quanto que ela vai esticar. Dá para você calcular a partir da malha que você fizer, o quanto de elasticidade você tem, e você pode aprender a fazer o molde de malha e usar nessa malha que você produz. pode ser, tá? Porque é uma malha. Aliás, inclusive, agora estamos lançando, né, esse tipo de malha a vender por metro, mas só que ela é bem mais fininha, mas essa malha de máquina, né, que ela tem. Até em Minas Gerais tem duas ou três cidades que só produzem esse tipo de malha e roupas nesse tipo de malha, que é Monticião, Jacutinga e Ouro Fino. E também tem, né, na cidade paulista que também produz, mas essas três, essas duas cidades, Jacutinga e Monticião, é o polo das fábricas desse tipo de malha que ela está se falando, de máquinas. Sim. Podemos continuar, precisava responder. Então, dá sim, tá? A modelagem de malha e a forma de fazer é a mesma, porque é uma malha. Eu tinha uma tia que tinha essa máquina aí, velha? Brec, brec, brec. Menina, meu primeiro emprego, meu primeiro emprego em confecção foi trabalhando nessa máquina. No braço. Hoje ela é motorizada, vai sozinha. E era no braço. Eu era muito magrinha, muito miudinha, gente, eu precisava pegar assim, né, indo pra lá e andava dando pulinho, vindo pra cá, andava pulando pra pulinho, porque era uma máquina muito grande. E eu fazia malha e depois eu aprendi a fazer molde pra essa malha, depois eu aprendi a costurar essa malha. Foi um dos primeiros empregos que eu tive. Ou seja, o processo de tesselagem, de costura, até a finalização nesse tipo de máquina. Vamos lá. Eu achei uma pergunta aqui, ó, que é boa. Aí, já que nós estamos... Faz aí. Faz aí. Agora eu estou falando a voz da galera? Então, vamos lá. Eu adoro, adoro. A Helena Vieira perguntou, Marlene, você vai fazer acabamento de alguma peça na galoneira no tempo completo? Posso fazer sim, porque eu comprei uma galoneira recentemente, doméstica, né? E eu vou fazer assim, sem dúvida. Eu vou ensinar a fazer... Tanto na... Ó, eu ensinei essa na máquina doméstica. Já tenho uns três vídeos ensinando costura de roupa de maio e máquina doméstica. Né? Eu já tenho. Já até coloquei lá no próximo curso. E vou ensinar também a fazer só no overlock. Por exemplo, nesse mini curso, quando for lançado da blusa, eu já vou lançar um vídeo ensinando a costura do vestido, do fluít, né? Eu já... Porque eu vou gravar aqui e vou colocar no meu YouTube para completar o curso de mini curso. E eu vou fazer no overlock e galoneira. Certo? Mas eu ensino técnicas de você não precisar da galoneira para fazer acabamento, para fazer barra, para fazer... Tem três tipos de barra que você pode fazer em malha, né? Uma é galoneira, as outras duas você pode fazer na máquina... Uma na máquina doméstica e uma só com overlock. Agora, vem uma pergunta assim, difícil. Porque aqui a gente está falando tudo muito lindo, tudo muito bom, mas agora a gente quer saber dos problemas. Então, vamos lá. A tela é essa. Fala aí. Qual costuma ser o maior desafio para quem aprende modelagem de malha? É difícil aprender. Mas qual o pepino? O pepino é calcular a elasticidade da malha. O pepino é saber calcular a elasticidade da malha. Certo? Então, tem duas... Por exemplo, em tecido plano, vou até falar. O mais difícil em tecido plano que faz a maioria das pessoas errar no molde e falar eu fiz certinho com a minha medida e deu uma porcaria é no tirar medidas. Porque para fazer tecido plano tem que estar exato. Você vai tirar a medida do busto, a fita métrica tem que estar certinha contornando. Se ela descer um pouquinho já aumenta dois números. Aumenta dois centímetros. Eu até estava falando. Eu vou pôr daqui do meu pescoço e vou tirar a altura da frente e vou tirar a altura das costas. Tem que ser no mesmo ponto. Se eu pegar a fita e marcar lá nas costas tirei a fita do lugar na hora que você vai pôr ele aqui e a fita ficar um sentido para baixo já mudou a medida. Você entendeu? Então, para tecido plano. Para a malha é calcular. Porque as medidas vão ter que ser tiradas exatas, certas. Mas malha, como eu falei, como ela estica ela abrange sempre um número a mais e um número a menos. Então, se você errou no tirar teu busto pôs três centímetros a mais ou, né? A menos é muito difícil. Mas pôs três centímetros a mais você vai fazer o molde e ele vai te servir do mesmo jeito. Porque a malha, né? Ela abrange maior a numeração. Mas se você calcular errado a elasticidade de malha você fizer, pegar um tecido que ele estique que ele tem elasticidade de 10% e usar um molde e fazer um molde diminuindo 20% já não vai ser vai dar tudo errado. Você entendeu? Então, para a malha o mais difícil é saber calcular a elasticidade da malha que tem a aula aí já no YouTube. Então, essa aula você tem que assistir antes de começar, tá? Como calcular a elasticidade da malha. Essa eu não assisti ainda mas assistirei. É aquela esticadinha que você faz? Aquela esticadinha assim? Tem aquela forma e tem outras formas e eu explico. Beleza. Então, fechou. Vamos então para o quinto tópico. Como será o minicurso de modelagem de malha? O que nós aprenderemos a gente já está aqui papiando é mais um gancho para a gente fazer o convite para a galera vou repetir até o link para o professor fazer a matrícula aqui nos comentários mas conta aí um pouco para a gente o que a gente vai aprender desses conhecimentos o pessoal está chegando novo aí aqui na live estamos com quase 700 pessoas online fala do evento. Então, é assim, olha é uma blusa de manga morcego que você pode fazer ela aqui, aqui ou aqui certo? Pode fazer ela dois quartos três quartos e longa vamos vou ensinar a fazer o molde colocar margem de costura depois eu vou ensinar vou colocar um vídeo meu aqui cortando e costurando essa blusa que ela é muito fácil de costurar tem a da saia com pala com pala não com pós anatômico digamos assim né mais largo mas sair vazer que eu vou ensinar vocês a fazer o molde colocar margem de costura cortar o molde certo? né por medida e depois ensinar o corte e a costura dela que já está até aí e tem o vestido soltinho né que é um vestido como eu já falei ele é assim aqui mais ou menos no estilo dessa blusa aqui né é reto e você tem uma eu pus uma manga mais larga aqui assim ó né mais larga e que você pode pôr ela até mais comprida e fazer manga longa se você quiser certo? aquele mesmo que a gente fez pra pôr aqui a gente pode fazer mais comprido né diminuindo ali e fazer mas eu vou ensinar esse vestidinho o molde colocar margem de costura né cortar e costurar isso é o que nós vamos aprender no mini curso perfeito eu tô aqui olhando agora pode usar o molde pra outras coisas pra adaptar gente molde você pode depois por exemplo esse de manga morcego gasta muito tecido né porque é manga morcego mas você pode depois cortar ele aqui assim e fazer raglan entendi tô olhando aqui os comentários já vamos responder né estamos caminhando pro finalzinho do nosso episódio mas antes vamos fazer um momento zigue-zague Marlene só um minutinho aqui só um minutinho Ana Paula Brandão ela falou assim olha depois do mini curso você vai abrir curso de modelagem com costura plana de malha não não é costura plana é tecido plano que não estica malha é outra coisa certo? eu não vou abrir o curso de costura porque o curso de costura já tem que é o da Neia Santana a Neia Santana ensina a costura tanto de tecido plano quanto de malha ela já tem o curso de costura né por isso que eu não vou entrar na área dela pela massa com os tecidos eu tô cuidando de modelagem mas a costura do tecido plano e a costura da malha eu coloco no YouTube no meu canal certo? e aquelas tanto que agora eu não tô fazendo peça pro meu canal no YouTube que não seja do curso todas as peças que eu tô fazendo todas as aulas já faz um ano eu só tô colocando aulas ali no YouTube pra dar suporte pra quem tá fazendo o curso certo? e eu vou continuar fazendo os vídeos pra dar suporte pra quem tá fazendo o curso lógico que qualquer uma pessoa qualquer outra pessoa pode assistir né pode assistir a costura mesmo não tá fazendo o curso mas os modelos que eu tô escolhendo são os modelos que eu tô ensinando no curso até pra dar esse suporte de costura entendi pode falar então vamos ao momento zigue-zague pra gente responder aquelas três perguntinhas rápidas aí o pessoal aproveita enquanto você tá respondendo o pessoal já manda um comentário e a gente vai aqui respondendo a galera responda rápido qual o maior defeito que você costuma ver nos moldes de malha por aí se bate o olho o maior defeito que eu tenho visto é decote eu tenho visto muita blusa com decote muito aberto faz malha faz aquele decote ali aí a pessoa veste e a malha ela fica assim sambando e vai pra lá e vai pra cá e parece o Tian e fica pra cá pra lá pra lá é aquele decote muito aberto muito distante distante demais do pescoço a malha ela tem que ter no máximo três centímetros distante do pescoço você pode vir com ele mais aberto etc mas se você põe muito distante eu já tenho modelo assim que é o canoa eu posso pôr bem distante o canoa etc né mas a malha se você faz eu quero esse decote que você tá usando aí e se eu puser ele aqui ele vai ficar assim não vai ficar canoa porque ele tá aqui é mais aberto e vai ficar aquela coisa isso eu vejo muito é o que eu percebi muito, muito, muito nas modelagens é o erro maior que tem cometido é o decote é tentar imaginar na malha o que se faz em tecido plano você entendeu? só que a malha estica então se eu ponho muito aqui como eu ponho um tecido plano por exemplo pra ficar aquele ombro muito estreito aqui se eu afastar demais aquilo cai pra lá e pra cá porque a malha estica então esse é o maior defeito que eu tenho visto pensar como tecido plano pra fazer molde de malha na hora que você tá fazendo molde de malha você tem que pensar como malha entendeu? não pode misturar os dois entendi se você só pudesse dar um único conselho pra quem está começando a aprender modelagem de malha agora qual seria? um conselho só é aprender sobre malhas escolher bem as malhas olha dois detalhes quando você for escolher malha se ela estiver enrolando na barra sabe quando tá lá o corte vai enrolando na barra significa que ela vai esticar mais de um lado do outro ela vai torcer se você vê lá no corte eles rasgam o tecido ou mesmo que eles cortem com a tesoura se você vê que aquilo ali tá torto você sabe que aquilo ali vai torcer malha por exemplo de algodão mesmo eu acho que muita gente aí já teve camiseta que ela você compra, lavou ela faz a costura vem ou ela foi cortada fora do fio ou aquela malha foi essa malha que ela já veio com os fios trançados desigualmente torce então presta atenção nisso presta atenção também porque as malhas ficam penduradas assim naqueles tubos ou ela fica pendurada se você vê que na hora que você tirar daquele tubo você tirou a malha dali ficou aquela onda cedeu ficou esticado aquele lugar pode deixar ela lá porque ela vai ser aquela malha que vai esticar no bulso sabe quando você põe uma blusa ela estica no bulso e quando você lava fica com aquele bulso esticado não volta então isso também é um outro problema entendeu então você tem que aprender a escolher o tecido aliás pra qualquer coisa que você vai trabalhar você escolhe o tecido tecido precisa ser o mais caro precisa ser desde que você perceba que ele não tá enrolando significa que ele vai torcer mesmo ele não tá formando ondas nele significa que ele tem maior qualidade você colocou ele assim ele não tá transparente demais né quando você coloca contra a luz e você vê que além ele tá ele é transparente mais nos lugares do que no outro significa que foi feito com fios desigual e também não é de boa qualidade prestar atenção na malha né e depois o resto gente o resto você aprende você aprende a tirar fazer cálculo de lacidade aprendeu isso gente você faz qualquer molde molde malha é muito fácil você aprendeu a fazer o molde malha você faz qualquer um entendeu tudo isso é treino é costurar você não aprende assim aprendi tudo hoje hoje mesmo eu já vou fazer uma peça perfeita não vai então assim a tua peça não ficou perfeita eu não quero fazer mais não ficou perfeito porque a primeira vez o primeiro arroz teu provavelmente também não ficou bom né então tudo que você faz pela primeira vez não é bom né nem quando a gente aprende a andar ou as primeiras andadas a gente cai né parece um bêbado andando então nada que é a primeira vez é perfeito então você tem que ter persistência porque você vai conseguir lógico né você vai melhorando dia a dia exatamente agora três complete a frase definitivamente fazer modelagem de malha não é para é para todo mundo se não é se é para eu falar que não é para todo mundo não é porque é para todo mundo não é para não sei o que eu vou colocar aí porque é para todo mundo é fácil é gostoso trabalhar com malha costurar malha é até mais gostoso que tecido plano né é uma delícia você passar no overlock e já sair a costura é uma delícia você fazer barra a malha é gostoso de usar né é uma coisa assim bem Brasil né bem todo mundo tem malha gente aliás se você prestar atenção na roupa toda de guarda-roupa você tem mais coisa de malha do que de tecido plano tecido plano é um desafio porque tecido plano tem muito ajuste né é gostoso demais tecido plano é um avanço porque quando você consegue fazer roupas em tecido plano perfeita para o teu corpo você aprender os ajustes de acordo com o seu corpo você vai conseguir vencer qualquer etapa e vai ser malha é a coisa mais fácil que tem vocês vão ver que é muito fácil então malha é para todo mundo não tem o que eu pôr eu pensei não era para pessoas que não se dedicam por exemplo mesmo que a pessoa se dedique pouco ela aprende porque tudo tem o seu tempo cada um tem o seu tempo cada um por exemplo tem meninas que trabalham muito e que aprende assim só naquelas horinhas leva mais tempo para aprender tem pessoas que tem mais tempo livre aprende mais rápido então assim cada um tem o seu tempo então ela é para todo mundo mesmo assim agora não é questão de malha ou de tecido plano ou de modelagem capricho é uma coisa que você tem que ter com tudo que você for fazer se você vai fazer uma comida legal se você for lá aliás você vai lá fazer uma cozinha se você não estiver prestando muita atenção naquilo ali sai errado gente eu fui fazer um um frango com molho de tomate sabe fricassê frango com molho de tomate e creme de leite eu peguei a lá a caixinha lá de creme de leite sabe o que é que eu coloquei leite condensado porque naquele dia estava tudo tão corrido e eu cheguei rápido para fazer comida eu coloquei então essa desatenção acontece com todo mundo em qualquer sentido às vezes você vai costurar uma peça e isso já aconteceu comigo de você colocar o avesso como direito né você trocar ou você pregar a manga ao contrário né já fiz também então esses pequenos erros ah não é porque você não consegue isso acontece porque naquele momento você está desatento o que que é o capricho é você desmanchar refazer colocar de novo né não ter essa preguiça ah não deu errado aqui vamos desmanchar a gente desmancha vai lá o que que eu faço quando eu tenho que desmanchar uma coisa eu pego você entro ali ligo a televisão vou assistir a televisão quando você vê você já desmanchou tudo né eu preciso da televisão para me ajudar a desmanchar porque é um serviço chato desmanchar mas você consegue então assim o que precisa para qualquer coisa que você for fazer na vida é capricho né para qualquer coisa principalmente se você vai fazer para os outros se você vai fazer para vender você precisa ter capricho fazendo as coisas caprichadinha ou seja assim ah não deixei nenhum fio solto aqui fui lá cortei virei do avesso peguei a tesourinha cortei todos os fios que estavam sobrando deu uma melhorada é isso que precisa né assim que é legal não é que precise porque a gente vê muita roupa sendo vendida com todos os fios para você que tem que comprar que tem que rematar depois né não que seja ah não vai conseguir vender a gente vê né roupas assim às vezes até de marcas né que você vê que esqueceu um fio lá dentro não é uma coisa mas aprender todo mundo aprende gente todo mundo qualquer pessoa basta querer gente não tem limite para aprendizagem tudo na vida a gente pode aprender entendeu aí o que muda se você vai aprender ou não é a tua dedicação quanto tempo você quer dedicar se você quer realmente se dedicar se você está interessado naquilo ali mas que aprender você vai e depende de você se dedicar né do tempo e né de você querer que quando a gente não quer por exemplo eu nunca gostei muito de arrumar a casa gente mas eu tinha lá sete, seis, sete anos minha mãe acordava a gente cedo agora você vai arrumar a cama minha cama nunca foi perfeita arrumar não é até hoje hoje se eu levanto muitas vezes eu nem arrumo estou confessando isso vocês vão achar um absurdo nossa que me é relaxada com casa eu sou porque eu não eu faço aquilo ali na força do ódio como eles falam assim ai meu Deus vamos limpar aqui vamos arrumar aqui porque eu não gosto então né eu paro para fazer porque eu não gosto então eu não faço eu não sou caprichosa com casa porque não é uma coisa que eu gosto de fazer mas quando mas desenho os moldes né a costura eu gosto então aquilo ali eu nem às vezes eu gasto horas né vamos por cinco horas tentando descobrir fazendo um molde para tentar descobrir o molde que depois eu vou fazer aquilo que vai lá no site mas aquilo ali eu nem percebo o tempo passar porque eu gosto de fazer agora se você falar assim ó vai agora você vai limpar a pia da cozinha eu vou fazer em menos tempo porque é uma coisa mais rápida mas pra mim é como se fosse uma eternidade eu ter ficado ali limpando é péssimo então tudo é gostar né gostando você aprende qualquer coisa gente também não curto arrumar uma casa não eu gosto da casa limpa agora eu limpar aí eu já não é a mesma coisa é a mesma coisa então vamos responder os comentários da galera o pessoal foi sim pode falar então vamos eu já não tô nem vendo mais começou a rodar aqui eu já não tô vendo dê aí a Soraya tá falando que também não se identifica ou que se identifica também não gosta de arrumar a casa ai deixa eu pegar uma outra aqui peraí peraí uma pergunta agora uma pergunta sobre máquina eu quero uma pergunta sobre modelagem de malha pessoal manda aí eu posso perguntar de máquina a gente responde aí eu coloco a malha na máquina a máquina galoneira galoneira cinco fios mais três fios pergunta da Fernanda Rodrigues Marlene o que você acha das máquinas portáteis vale a pena dá pra costurar bem sou iniciante na costura olha as minhas agora são todas portáteis porque eu já tive as máquinas industriais quando eu tinha confecção agora as minhas eu moro em apartamento as minhas são todas portáteis eu costuro tudo nelas eu tenho uma a galoneira e meu overlock é da Janome eu tenho uma máquina de doméstica Singer tem da Janome e são duas marcas boas a Singer e a Janome então eu trabalho bem com elas é escolher o fio certo pra cada uma delas né aí eu costuro bem nelas eu não tenho dificuldade nenhuma e olha eu já cheguei a fazer 50 vestidos numa semana na minha overlock doméstica eu já tenho ela há muito tempo olha desde 2014 ela já é bem antiguinha e eu costuro bastante nela eu já cheguei a fazer muita roupa nela entendi agora uma outra pergunta boa qual a melhor tensão na máquina para costurar malha depende de cada máquina é isso que você quando você assistir a aula que eu ensino a costurar a saia eu falo sobre isso porque você tem que testar você entendeu você tem que pegar a malhazinha porque na costura da malha da máquina Eliane Eliane Gonçalves na costura da na máquina ela é feita da malha na máquina ela é feita no ponto zigue-zague né o ponto zigue-zague mais fechadinho porque o ponto zigue-zague estica tem máquina que tem um ponto elástico mas ele não é bom mesmo a máquina tendo ponto elástico ele arrebenta com mais facilidade então eu uso o zigue-zague né porque ele fica assim então quando você abre ele vai esticar ele vai acompanhar a cidade da malha aí você vai ter que acertar esse zigue-zague com a malha e com a sua máquina porque se você conforme a malha ele vai ondular entendeu eu até mostro isso nessa aula é bom você assistir porque eu fiz duas saias uma delas eu até tinha gravado eu disse já não gostei vamos pegar o da malha porque costurou né olhando por fora tava costuradinho dá pra usar perfeito mas deu umas onduladas porque era o tipo de malha o tipo da máquina o tipo da linha o tipo da tensão então é uma coisa que você aprende ali você tem que testar você pega um retalhinho vai põe lá no zigue-zague junta as duas folhinhas do tecido e passa se você ver que ondulou você sabe que você tem que mudar a tensão então não existe uma exata pra você costurar a malha mas eu uso o zigue-zague da máquina tá não uso o ponto elástico da máquina porque o ponto elástico mesmo ele acaba arrebentando ele é pra pequenas pequenas produções digamos assim certo a Mayara Luz perguntou a costura só da overlock é segura? eu sempre falo pra malha é pra malha é pra tecido plano não tecido plano tem que ter a costura reta né porque o tecido plano desfia a malha não desfia então a malha o overlock é sim ele é usado pra costurar malha então até entrando na pergunta da outra aqui que ela falou que tem uma Yamata galoneira cinco fios essas cinco fios que faz uma costura reta e faz overlock essa costura reta e esse overlock é pra quando você vai costurar jeans sabe que você já costura reta e overlock ou mesmo que você vai costurar qualquer tecido plano você usa ali porque ele já faz a costura reta e já dá o acabamento então você pode costurar tecido plano pra malha não precisa dessa costura reta pra malha é feito só o overlock só o acabamento o pessoal tá perguntando a diferença entre ultralock overlock e qual é a outra interlock olha é overlock é aquela de três fios simples que faz aquele acabamento né tanto a intralock quanto a fala aí de novo interlock interlock e ultralock interlock e ultralock tem uma costura a mais tá é uma tem uma costura por exemplo assim ó tá o acabamento tem essa costura no meio né que é a doméstica certo e a outra que faz a costura paralela que é a costura industrial né é então interlock e ultralock é uma é industrial e outra é doméstica todas as máquinas domésticas eu falo overlock doméstica mas elas são também elas tem aquela costura de reforço no meio que é muito que é bom pra você usar pra malha de algodão entendeu você vai costurar a camiseta vai costurar overlock etc você faz aquela costura que é na máquina de overlock que tem a costura aqui no meio ela ajuda a dar mais digamos assim né essa é a máquina doméstica tá agora overlock só overlock aquela chinesinha verdinha sabe só que eu não considero ela uma máquina boa não nossa tem gente que acerta com aquela máquina mas pra aquela máquina ser boa ela tem que ter um motor atrás do lado de fora ela não pode estar embutido aquele motor verde é um motor verde a máquina tá aqui e um negócio redondo aqui encostado verde também com a máquina mas ela é uma máquina já difícil de você ajustar os pontos né ela já não serve pra costurar lingerie ou leg por exemplo porque aquele ponto dela ele arrebenta né então a verdinha mas a verdinha é muito útil pra costurar a blusinha como essa né que ela é mais larguinha tudo que não for justo demais no corpo e pra dar acabamento em tecido plano minha mãe tinha dessa e ela nossa a dela acho que durou uns 30 30 anos ou mais durou ainda tá e vivo ainda em algum lugar porque minha mãe morreu e a máquina foi vendida então ela tava viva em algum lugar mas com a minha mãe foi uns 30 anos ela só costurava nessa máquina entendeu mas ela não fazia leg ela fazia blusinhas assim né mas ela era é temperamental você acha isso é uma máquina temperamental oi? galoneira é temperamental a sua galoneira é temperamental galoneira é difícil de regular o bichinho é difícil de regular não é uma coisa fácil galoneira pior que galoneira só faz uma coisa né gente só barra né e prega elástico então ela só faz essa barra aqui ó ó isso aqui é galoneira certo? ela só faz isso aqui né e faz alça de um cara então às vezes ela tem três costuras às vezes não todas elas ou você põe três costuras né que são paralelas e tem isso daqui né e ela prega elástico mas qualquer né elástico é só você esticar o elástico você prega em qualquer máquina também precisa dela mas assim ela é temperamental é difícil de regular por exemplo essa minha aqui pra regular pra fazer barra no tweet é no é no tweet minha menina me deu um trabalho pra laicra me dá um trabalho ela é doméstica me dá um trabalho pra regular eu levo um tempão só pra regular ela pra costurar porque ela tem muitos lugares pra regular ela só faz isso e tem aqui 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 cheio de botão eu sinto uma diferença também no fio aqui eu sou carioca mas eu tô morando aqui no Rio Grande do Sul já tem uns sete anos e antes quando eu tava lá no Rio eu trabalhava numa confecção que só fazia biquíni vestido de apertadinho então muita malharia eu aprendi a costurar meu primeiro contato com a costura foi com malha galoneira e overlock e lá no Rio tinha uma marca de fio que eu me lembro tinha o cone preto e o cone azul o plástico o azul era o melhor era o único que a galoneira ia legal sem arrebentar porque ele tinha uma elasticidade um pouco maior o outro era seco arrebentava seco então assim a gente tem um detalhe e a galoneira já é uma máquina chata toda vez se eu for costurar malha eu recomendo esse fio que tem o cone azul eu falo o nome do fio não sei não sabe a marca? como é que a gente vai pesquisar na internet? cone azul? agora eu não sei você dá o nome do santo você dá o santo mas não dá o nome dele você dá o milagre mas não dá o nome do santo eu não sei o nome desse santo só sei que o cone era azul e eu reconhecia pelo barulho também o fio que tem o cone preto a gente arrebenta assim perto do ouvido ele faz assim é seco já o outro não ele esticava antes de arrebentar é fio de poliamida porque tem fio de overlock tem de nylon e de poliamida o de poliamida estica mais entendeu? o fio de poliamida agora tem um detalhe desses fios também quando ele é de papelão ele ela costuma ser mais barato os cones de papelão mas ele arrebenta mais porque naquele papelão costuma enroscar então pra você não enroscar você pega a bexiga sabe aquela bexiga balão? bexiga de aniversário você corta e você veste o cone ali e veste as perninhas dele também o pezinho em volta né? o cone pra o fio não enroscar sabe? porque no papelão mesmo que o papelão seja lisinho ele enrosca ali e arrebenta e se você tiver como escolher escolha cones de plástico tá? mas quando você for pôr o cone de plástico na máquina eu não tô com nenhum aqui mas vamos supor que esse seja um exemplo né? você vê se não tem uns piques sabe quando o plástico às vezes costura na emenda do plástico não fica umas umas rebarbinhas? você pega o estilete e tira alisa aquilo ali tá? porque às vezes tem fica aqui em cima e fica aqui embaixo na hora que você tá costurando o fio qualquer coisinha é um fio muito sensível ele enroscar em qualquer lugar ele arrebenta então você vê o estiletinho você tira tudo quanto é rebarba do cone de plástico porque às vezes vem e agora eu descobri que tem uns conezinho de overlock pequeno mini assim que é ótimo pra máquina doméstica de overlock e de galoreira porque galoreira e overlock é aquele score grande ele fica dançando pra lá e pra cá você tem que fazer uma giná pôr não sei o que pôr o tubo não sei o que cortar coisa de refrigerante colocar lá pra colocar o tubo pra ele não ficar sambando agora tem uns conezinhos pequenininhos eu descobri isso em Toledo lá no Paraná entrei numa loja lá de maria e achei comprei eu quero essas cores as cores básicas peguei um monte comprei porque em São Paulo eu não acho porque eu só vou no Bom Retiro e no Brás ou no Paris pra comprar tecido em fios e aqui em Santos também eu não achei na loja que vende malhas e que vende esses cones e ele é prático porque assim é econômico porque às vezes assim você vai fazer uma coisa laranja gente se você compra um tubo bom laranja a roupa sai de moda e o tubo fica lá a linha você perde a linha né mesmo que a linha é barata mas eu não gosto de perder nada não gosto de jogar nada fora quando você vai usar anos depois aquele laranja de novo não serve mais porque a linha apodrece ela resseca como é que ela apodrece? ela resseca então assim tem esses conezinhos menores ou então você pega a minha mãe guardava os cones vazios eu faço isso também né só que ainda aí sabe aquele de batedeira de bolo você coloca por dentro ali sabe e você enche aquele cone passa de um pra outro aí você compra um cone só e enche mais dois que aí dá pra ter overlock ou galoneira e você usa o mesmo cone só que dá mais trabalho mas é uma solução entendi pode falar querida estou procurando perguntas e o pessoal já está só no elogio dizendo que aprendeu muito com a aula sobre calcular a elasticidade o pessoal está muito perguntando de máquina também ó só um minutinho o minicurso vai ficar gravado por uma semana depois as aulas essas três aulas saem fica as outras tá mas as três aulas dos moldes elas saem porque aí esse minicurso vai pra dentro do curso que vai ser vendido que minicurso de três aulas vai pra dentro de um curso que tem mais de cem aulas né aí ele é retirado tá então é por uma semana só entendi e eu vou botar aqui as máquinas portáteis perguntaram né sim aí tá falando das réguas que a dela quebrou né caiu no chão e quebrou tá sendo estudado tá é um material que quebre menos que seja mais resistente tá sendo estudado tá a máxima está estudando e pesquisando pra fazer a régua no material mais resistente porque o acrílico ele quebra né quando cai né se deixar cair ó coloquei a data não a data não coloquei o o link na tela peraí que o link eu tenho que botar nos comentários aqui ó só um minutinho a moça tá falando a Cristiane Mello se vão ensinar no minicurso a fazer roupa de malha com banhado e gola sem ser na galoneira sim sim a saia que eu fiz pra Camila não foi na galoneira foi tudo na máquina doméstica né fiz tudo no zigue-zague vocês vão ver fica um acabamento ótimo e tem já vídeos meus ensinando a fazer o acabamento de manga aqui ó e de barra no overlock né tem como você fazer tá tem como usar duas agulhas eu ensino também a usar aquela aquela agulha dupla só que aquela agulha dupla é cara pra caramba né agulha dupla é cara mas dá pra fazer no zigue-zague ficar ótimo eu gosto até mais no zigue-zague e dá pra fazer a bainha dobrada e feita no overlock sim essa blusa de manga morceba ela é feita todinha no overlock ou na máquina doméstica se você quiser porque não vai a bainha eu faço tudo no overlock eu ensino tá a fazer a balinha aí você fala assim overlock ela vai ficar com costura no overlock não não vai não ó tô tirando a minha roupa aqui mas só pra vocês mostrar então faz isso daqui costura lá e costura aqui ele fica assim né não dá pra eu explicar mas ó vai ficar assim o acabamento lá na barra tá então não se preocupar com isso não a galoneira é só se você você compra galoneira gente se você for fazer pra vender em grande quantidade se você vai fazer pouco não compensa porque ela é uma máquina muito cara né difícil de regular e você não usa sempre então a galoneira se você vai fazer só pra você mesmo use mais o ai tá tocando o telefone use mais o ai ó me desconcertou o telefone é se ele tá tocando faz de conta que vocês não estão ouvindo não gente não tô nem percebendo então assim é galoneira você só compra se você for fazer produção pra vender né em grande quantidade você vai investir pra né pra vender né em grande quantidade se é só pra você mesmo pra sua família a máquina doméstica dá pra você usar pra costurar a malha é só é assistir a aula que eu ensino tá a gente é uma pergunta boa fala querida peraí malha precisa ser molhada antes de usar agora eu não tô achando não não agora sim tem uma coisa antigamente nos anos 80 moletom moletinho gente o trem colhia tudo era algodão comprava o moletom de um metro virava 60 centímetros gente quantas vezes acho que quem é da minha idade lembra você comprava uma calça do moletom na loja você lavava ela virava merguda porque o trem colhia entendeu porque eles estavam aprendendo ainda a fazer aquele tipo de tecido hoje ninguém gostava muito de comprar moletom por causa disso comprava números maiores já prevendo que ia encolher então hoje se encolhe menos malha de algodão e moletom e moletinho se encolhe bem menos mas moletom e moletinho e malha de algodão costuma encolher mas como ele encolhe depois ele encolheu depois ele volta a esticar na hora que você começa a usar é igual jeans encolhe você põe lá parece que dá dificuldade pra você fechar o zíper depois você começa a usar ela enlaceia então isso é com malha então malha não precisa molhar malha nenhuma precisa molhar precisa descansar descansar a malha eu explico acho isso no cortando a saia eu explico sobre descanso da malha que a malha precisa descansar ou é no vídeo de elasticidade da malha que eu explico a malha precisa descansar é diferente mas uma pergunta como calcular folga de vestibilidade na malha depende de cada modelo a forma de calcular é a mesma de tecido plano depende de cada modelo do que você quer eu vou supor reduzir medida pra esse eu quero larguinha eu acrescento aqui dois centímetros eu quero assim mais ou menos como caimento dessa não sei se dá pra ver como caimento dessa dá pra ver? dá né? então dois centímetros a mais se eu quero uma coisa assim uma camiseta é três a quatro centímetros a mais porque a camiseta é larguinha né? se eu quero uma camiseta oversized que é mais larga ainda né? que é camiseta oversized de hoje é a modelagem dos anos 80 de camiseta comum porque nos anos 80 não se usava camiseta justa se você pega foto de gente nos anos 80 as camisetas era larga se colocava aqui na cintura ficava dobradinho por cima da calça era tudo bem larguinha era oversized que hoje como eles foram diminuindo as medidas da camiseta de shirt pra economizar tecido mas ganhou a tua cabeça de achar que toda camiseta tem que estar certinha mais certinha no corpo porque na realidade foi pra economizar tecido né? as confecções foram colocando roupas mais justas mais curtas baby look pra economizar tecido né? que hoje é os modelos que tem aí como começou a voltar uma tendência de voltar aquela camiseta dos anos 80 a camiseta mais larguinha mas não podia mais ser chamado de t-shirt camiseta básica porque a básica virou mais justa criou o nome de oversized tudo larga tudo grande mas eram as roupas daquela época né? tô falando de camiseta fotos dos meus tios das minhas tias eram tudo assim quando eu acho umas fotos antigas só dá isso as camisetas agora a gente não pode pergunta da Carol por que algumas peças de malha esticam tanto depois de lavar? a malha de terceira linha ou seja a malha que tem menos fios na trama ó imagina aqui o meu dedo certo? né? uma coisa uma coisa é tá assim outra coisa tá assim se tá assim frouxinho né? tá assim frouxinho na hora que você lava o que que acontece com os fios? eles vão ceder de qualquer forma e aquilo ali que os buracos né? vai ficar desigual e vai formar até ondas né? agora quando ela tá bem justinha as malhas bem justinhas você lava e não vai esticar ela vai ficar mais firme quanto mais menos fios tiver na malha mais ela vai esticar quanto mais fios menos ela vai esticar a qualidade da malha é determinado pelo tipo de fio tem isso na aula de tecido eu explico isso pelo tipo de fio né? se o fio é cardado se não é se ele é trabalhado se não é se foi tirada aquelas imperfeições do fio pra ele ficar lisinho ou não certo? isso é a qualidade do fio a quantidade de fios se é muito fios muito fininhos e mais fios na trama fica mais fechadinho se é menos fios fica mais aberto e a espessura a gramatura do fio se ele é mais grosso ou mais fino quando ele foi usado pra fazer certo? certo então quanto fios mais finos com mais imperfeições no fio e a trama com menos fios mais aberto essa malha vai ceder e vai virando aquilo que era pra ser uma saia vamos pôr justinha vira quase que uma saia vazia mas sim todo mundo já viveu essa experiência agora mais uma pergunta boa Lourdes perguntou posso fazer adaptação do molde da saia de por exemplo colocar um bolso na modelagem da saia pode pode colocar bolso na lateral pode colocar bolso externo pode pode fazer ela comprida midi curta curtinha né pode pode fazer ela eu vou fazer um evazer razoável você pode fazer ela mais evazer mais rodadinha pode fazer menos entendeu aí você fala assim meu tecido não vai dar pra pôr tudo isso de evazer diminui no molde primeiro você tem que pôr o molde em cima do tecido pra ver se vai dar você vê que não vai dar então você pega diminui o evazer você faz evazer menos evazer dá pra fazer dá pra mudar aliás molde de saia evazer dá pra você mudar muito fazer muitas coisas pode pôr recorte pode pôr dois recortes na frente você entendeu pode fazer ele dividir né fazer em quatro gomos cinco gomos seis gomos dá pra criar muita coisa em cima fazer a pala melhor fazer a pala menor fazer um coso estreito dá mas uma pergunta boa também aí Lourdes agora já tá com já tá com ideias de saia até pra 2034 mas eu tenho aqui uma pergunta boa o que perguntar pra vendedora pra identificar a qualidade da malha pergunta Alessandra excelente olha Alessandra Bandeira tá tudo bem Alessandra tá lá em São Paulo com a filha né que tá se recuperando de uma cirurgia muito complicada a Alessandra ela é que cuida do meu site né site não do meu Facebook do Facebook pessoal então vamos lá Alessandra pior é que a maioria dos vendedores vão mentir pra você primeiro por desconhecimento porque a maioria dos vendedores eles são jovens ele conseguiu aquele emprego ali ele tá trabalhando ele nem sabe nada do que ele dá ele só sabe que ele tem que você escolheu aquele ali ele corta entrega pra você ele sabe que aquele ali tem aquele nome que é o nome da etiqueta mas né é aquilo que ele consegue né a maioria não sabe e outra que aquele que quer ganhar dinheiro porque ganha comissão ele quer vender de qualquer jeito pra você tem uma loja que eu fui até aqui em Sans há algum tempo né eu fui procurar Alpaceta que é um tecido pra forrar blazer né qualquer vestido ele é um tecido de melhor qualidade porque ele é macio igual a Alpaceta mas ao mesmo tempo ele é frio e ele transpira e não dá mal cheiro chama Alpaceta e eu fui e falei tem Alpaceta ele falou assim tem pra que você quer Alpaceta quer dizer quando ele perguntou pra que eu queria Alpaceta é porque ele já não sabia o que que tecido era eu falei assim pra forrar um blazer ah até aqui ó tem Alpaceta aí eu olhei e falei assim não esse daí não é Alpaceta esse daí é failete failete é um tecido mais seco desfia pra caramba um tecido assim que eu nunca não uso pra forro failete se eu for usar o failete eu vou usar ele pra fazer peça piloto digamos assim né mas tem failete de melhor qualidade porque o failete tem de primeira segunda, terceira, quarta aquele failete de primeira qualidade é raríssimo você encontrar em loja né aí assim mas ele queria ah tá então Alpaceta né que você quer aí ele foi lá me pegou um tecido sintético desse que ele chama toque de seda etc não era Alpaceta né mas o que ele queria me vender você entendeu ele queria ganhar a comissão dele ele sabia que ele não tinha mas ele queria né vender né aí eu fiquei até com a gentileza dele era um cara assim já mais velho eu vou escolher um outro tecido não eu vou comprar esse daqui pronto comprei um tecido lá mas ele não tinha então assim o que acontece é que eles não vão te dizer a verdade é eles só sabem aquilo ali aquecer o nome quando eu gosto muito de entrar em loja de tecido que tem o dono lá trabalhando e o dono é um velhinho ou seja ele tem aquela loja de tecido há 50 anos ele entende tudo de tecido então é uma aula que você tem né aqui em Santos tinha duas lojas é que os dois os dois morreram no mesmo ano com a mesma idade 90 anos e os dois com loja de tecido né um lá no centro de Santos chamado Bandeirantes a loja e o outro Bazar e os dois tinham um conhecimento imenso de tecido então quando eu ia lá eu ficava perguntando olha esse tecido esse aqui e tal e tal e o conhecimento era tão grande ele sabia tudo tudo sobre os tecidos que ele estava comprando porque tinha loja ali um tinha 65 anos a loja o outro também tinha há mais de 50 anos então eles conheciam muito bem tecido mas tirando isso gente tirando você querer ir lá ficar conversando e perguntar eles não vão te dizer você quer vender você tem coisas muito simples quando você for comprar tecido é as tuas mãos sinta o tecido vamos supor você vai comprar uma viscose sinta aperte se ele amassar demais e ficar as marcas do amassado já deixa ele lá e não é muito bom ele vai amassar demais se você ver a barra sabe assim vamos supor que isso aqui é um tecido aí aqui embaixo aonde foi cortado se você fizer assim lá na viradinha do tecido você vê que desfiou demais pode deixar lá ele vai desfiar é aquele que você vai passar a costura e com o tempo ele vai esgaçar isso é comum com o citinho quando você compra um citinho que não é muito bom ele né só de você não precisa nem saber se o tecido é bom se o citinho é bom ou não pega ali assim na beiradinha desfiou demais deixa lá se você ver que aqui vamos supor tem uma trama do tecido aí você vê que a trama tá torta ó a estampa ou a trama tá torta sabe meio enviesada a própria estampa pode deixar lá você sabe que é aquele que vai torcer entendeu então é sentir o tecido e se você olhar assim né ah eu quero um tricolino de boa qualidade eu olho assim não é muito transparente ele é bom se você olha a textura dele é lisinha você vê que ele vai ser de melhor qualidade do que um que você vê que a superfície não é tão lisinha assim né e se você olhar contra o sol por exemplo contra a luz né e você vê que tem uns lados que é transparente e outros não também você sabe que ele não é de boa qualidade você entendeu foi feito com fio desigual então é observar é só isso porque não adianta você perguntar não vou te dizer dificilmente né dificilmente se comprar um tecido ruim ou por que quer vender o que tem oi? e se comprar um tecido ruim vez ou outra se decepcionar ah eu vou costurar você só vai ter mais trabalho assim de achar o fio quando ele tá torto né porque você vai ter perda então na hora que você vai lá colocar a orela com a orela mediu mediu daqui dobrou o tecido aqui é a orela e aqui é a orela eu ensino tem vários vídeos eu ensinando mediu daqui até aqui daqui até aqui tem que dar a mesma medida certo? daqui até aqui e desse outro ponto daqui até aqui tem que dar a mesma medida aí você vê que vai ficar assim o teu tecido né vai ficar meio torto infelizmente você vai ter que fazer torto porque ele tá torcido então você vai ter vai ter uma perda você vai perder um pouco do tecido né e não é porque o tecido ele é baratinho ele tem muita tem muito poucos fios na trama que não dá pra você fazer o tecido plano você tem que molhar esses tecidos porque aí ele encolhe tudo que tem que encolher e você consegue fazer né tipo uma viscose é melhor você molhar uma viscose às vezes chega a encolher 30 centímetros né 30 centímetros mas depois que encolheu gente o tecido você passa ele ele fica ótimo pra você trabalhar e não vai ter problema mais quando eu falo molhar é uma coisa lavar é outra você tem que molhar não lavar tá pôr na água deixar ele de molho pôr pra escorrer sem torcer não pode torcer não é pôr na máquina lavar e lavar senão mas é tu que torce ele eu já comprei muito tecido torto eu já comprei muito tecido de terceira, quarta linha então é só saber aprender a trabalhar com ele né não tem assim por exemplo ah então agora esse tecido tem que jogar fora lógico que não né você aprender a aproveitar ele do jeito que ele pode ser aproveitado simples assim né vamos então pra nossa última pergunta pra encerrar nós estamos aqui numa sabatina com a Marlene com perguntas vou botar a primeira a última na verdade a pergunta da Helena minha overlock fura demais a malha será que é agulha? será? é agulha é agulha e às vezes não é a de cima tá às vezes pode ser as duas debaixo da sua overlock que tá com alguma ponta rumbuda porque às vezes ela bate né em algum ponto ou ela foi ali na hora de regular ela bateu e aquele biquinho ficou então as agulhas da overlock não é só de cima que você tem que trocar as de baixo também então se você vê que ela tá furando o tecido rasgando o tecido aquela de baixo muitas vezes começa a arrebentar a linha muito tá arrebentando muito linha às vezes aquela agulha de baixo tá com pontinha assim entendeu na hora que ela passa pra pegar outra linha e trançar ali ela arrebenta a linha então às vezes a pessoa tá arrebentando demais já fiz de tudo e não acho defeito e às vezes não é você nem precisa comprar às vezes é só você tirar aquela agulha ver se tá rumbudinha sabe lixa de unha você pega a lixa de unha e passa assim não vai fazendo assim a agulha assim não tá assim não você pega ela assim o rumbudinho tá aqui pega ela de cima e passa de cima e passa de cima e passa de cima e passa até sair aquele rumbudinho depois você pega limpa com o tecido limpa bastante com o tecido grosso vê se ficou vem e passa vai acertando assim tá então você tem que ver essas agulhas de baixo mas no caso seu se tá furando é a de cima então você tem que trocar agulha e usar uma agulha mais fina pra malha a gente não deve usar agulha muito grossa o melhor é a 11 ou a 9 porque malha é delicada ou sabe assim né arrebentou até os elásticos lá dentro é 11 ou 9 então finalizamos então finalizamos a nossa a nossa live um bate palmo bacana né com o pessoal mas nós já passamos meia hora é muita pergunta não consigo nem visualizar aqui ó começa a rodar tá subindo tá subindo 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 não consegue ver é mas a gente falou de agulha falou de elasticidade de pobre de vestibilidade nossa tem até propaganda de empréstimo aqui ai meu Deus oh gente não é um lugar não adianta não tá certo não tá no lugar certo fazer propaganda é que a gente tá vendo que a galera tá sendo unida vai que a costeira tá precisando de um empréstimo pra comprar uma máquina nova né não faz isso gente ó até o conselho que eu dou não pega empréstimo não se você puder evitar às vezes é melhor você ir juntando de pouquinho em pouquinho comprar lá pra frente e outra coisa eu dou um conselho tá é ah eu tenho que comprar tem que ser máquina nova não precisa é vai sabe esses brechós gente vocês não tem ideia de quanta máquina de costura tem nesses brechós de brechó de igreja de né principalmente de igreja de azar né que as pessoas é doam né os móveis que trocou de uma pessoa que faleceu e você sempre acha máquina aí é um bom lugar porque vende muito barato eu já comprei máquina por 50 reais já comprei nossa quando eu tava gente quando eu tava lá na jovenzinha né eu comprava assim ah tá alguém oferecendo ali a máquina tá por 50 reais né vamos lá vamos comprar porque é o que dava né é então assim e outro lugar que eu conselho de você procurar máquina barata é usada né e boa já regulada do certinho que nas lojas que consertam máquina porque quem conserta máquina ele sempre tem umas máquinas perdidas por lá que o cara levou pra consertar e subiu no mapa né tem aí ele vende então você aí vai tá regulada porque ele já consertou ele conserta a máquina e vai te vender a máquina já toda regulada então assim não pega empréstimo não gente não precisa começar com ai eu tenho que ter aquela máquina x aí eu tenho que ter a Singer facilita a própria cara não a Singer Simple que é a máquina mais barata da Singer ela não tem quanto a única diferença é que ela é mais lenta e ela tem alguns pontos a menos de bordado mas você vai bordar por acaso você não é bordado né não vai fazer bordado né bordado então assim você escolhe de acordo com o seu bolso e à medida quando você for melhorando ai eu consegui eu tô vendendo eu tô ganhando dinheiro e tal aí você compra uma melhor né mas vai devagar gente eu tenho uma dica de loja da época que eu morava no Rio pra comprar máquina no caso é máquina nova mas eu não sei o que que Borobodó que essa loja tem é uma loja muito antiga no Rio e que eu pesquisava 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 por mais que eu encontrasse promoções em outras lojas só nessa loja tinha assim muito mais barato às vezes 150 reais de diferença do mesmo modelo da máquina que é a Telerio no Rio eu acabei de pesquisar aqui no Instagram a loja ainda existe porque é uma loja que ela já foi muito maior depois foi não sei a loja foi diminuindo ela já foi mais famosa essa loja mas eu sei que aqui tem com máquina de costura eles vendem muito barato então procurem aí na internet no Rio de Janeiro Telerio é muito bom e no Magazine também vende barato em São Paulo em São Paulo em São Paulo também tem na é no Bom Retiro tem a Rua das Máquinas que você compra tanto industrial quanto doméstica tanto usada quanto nova e agora não se lembra é no Bom Retiro você pesquisa tem uma rua cheia na Rua Bressa é uma e tem aquela Rua das Noivas só que antes de chegar na Rua das Noivas tem as máquinas também em Santos também tem no centro de Santos tem várias lojas que consertam que vende tanto usada vende máquina usada eu aconselho a começar com máquina usada eu comecei com a pretinha gente com aquela pretinha da minha mãe eu aprendi com ela é né e depois você adquire um carinho tão grande pela máquina que você não consegue nem vender ela mais é verdade tem máquina muito boa usada nossa muito tem que pesquisar gente não tem desculpa dá pra procurar fala pro marido comprar me dá de presente o dia das mães tá vindo aí fala filho, filha o dia das mães é um aposselho faça coisinhas de criativa costura criativa faça barradinhos de pano de prato faça assim coisas assim pra necessaire pequena e põe no seu ateliê ou na onde se você faz com certo coloca lá numa caixa pra vender porque as pessoas por exemplo são coisas que as pessoas compram pra dar pras mães às vezes não é pra mãe própria é pra sogra porque você tem a mãe sua a mãe do marido outras mães a professora mãe a não sei quem mãe então essas coisas baratinhas porta escova de dente sabe com pasta sabe essas coisas até tem no meu canal algumas coisas eu tenho bastante vídeo de pano de prato de puxa saco essas coisas tem também então vocês podem fazer com os retalhinhos que sobram então nunca joga fora os retalhinhos guarda numa caixa depois você faz essas pequenas coisas no dia das crianças você faz você compra tiarinha de plástico daquelas bem baratinhas em capa faz um lacinho e prega pra você vender que é uma coisa nossa tão facinho de fazer fiz muito isso e fazer pegar um prendedor daquelas piranhas e pregar lacinho com cola quente tem que fazer com tecido gente dá pra vocês fazerem muita coisa aproveite o dia das mães hein sim não espera chegar maio não já começa começa a fazer com os retalhinhos que você tem faz um monte de coisinhas úteis coisas práticas e úteis né perfeito então vamos finalizar Marlene vamos vamos finalizar eu agradeço aqui na rádio da costureira falando de malha respondendo a galera muito legal foi quase duas horas sim todo sucesso aí pra vocês no mini curso eu vou repetir a data aqui ó na tela tá começa de já começou porque tem muita aula extra mas oficialmente ali ó do dia 30 ao dia 12 sábado sábado tem uma live às 7 da noite depois às 8 é a última live e no meio do caminho tem as aulas isso vai aprender três peças que é uma blusa morcego uma saia um vestido de malha tudo 100% online 100% gratuito com apostila e certificado então faça a sua inscrição pra você conseguir ter acesso a apostila e ao certificado eu vou colocar rapidão rapidão o link aqui ó nos comentários tá subindo aí pra todos vocês e Marlene então a gente se encontra lá muito obrigada eu agradeço a todos vocês ó beijo pra todas vocês todos os meninos e as minhas meninas um beijo Marlene a nossa audiência também muito obrigada não se esqueça de enviar o áudio pra gente e quinta-feira que vem a gente se encontra beijo tchau tchau fiquem com Deus